Música 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 Hebeck se cede Leandro olha esse ataque Música Música Que porra é essa velho Música Bom dia, irmãozinho. Ei, ó um piqueno. Um piqueno vindo, correndo. Olha a puta, Rebis. Como é que isso foi nessa puta? Ajuda, mamãe. Pega nós. Como é que foi nesse caralho? Ah, vai ser... Vai ficar de oferenda no sabo. Pra voar, tu tem que correr e apertar o espatuzinho. Mas eu tenho que esperar ele ter a animação de correr. Porque ele demora um pouco. Ele embala. Cara, o Grito é muito feio desse. Fechou o bicho feio da estrela. Rebis, fica aí na Waston. Eu vou entrar. Beleza. O Fruito vai ter que dar uma corridinha mesmo. Caralho. Então você joga no penhavo. Se não ativar o negócio de correr. Ele tá meio bateado. Igual eu já fui. Ele tá com o matou. Pelo amor de Deus, Rebis. Parou. Rebis, eu preciso fazer missão, Rebis. Eu tô entrando, pois. Pera aí. Agora eu não tenho estamina pra subir. Ah, entendi. O meu Ramos tá aqui do meu lado pra me matar. Ah, que desgraçacinho. Ah, não. Vamos jogando aí. Tem 11 giga de atualização aqui. Pega ele aí, Rebis. Traz ele pra cá pra ele não ficar chorando. Vamos fazer missão em algum lugar. Você vai me matar, Rebis. Você sabe disso, hein. Rebis, você bate fogo no chão. É tipo o Tau, né? É, né, foi. Pulando no barranco ele não gasta mina. Ó, tem outra ali. Ó, tem outra ali, ó. Olha aí, Rebis. Mata aquele lá, Rebis. É o bicho aleijado. Ele é meio lentão mesmo, né? Foi uma nova. Tu é doido. Rebis se cede. Tô recuperando estamina. Calma aí. O bicho parece uma raia. Tá doido. Um pelicão. Uma raia? Olha ele no ar. Os movimentos leves dele. De costa ele parece um urubu. Essa costa peluda parece aqueles urubus. Aqueles abutus, na verdade. Grita um aí, Leandro. Que coisa horrorosa. Nossa! Vai se chutar no ovo dele, coitado. Que isso, Rebis? Vai me matar. Meu Deus, a pedra. Vou morrer pra pedra. Eu não vou fazer missão não, porque esse bicho cresce rápido. Eu vou fazer missão, vou ficar sozinho. Não, pô. Não, tu tá em dupla, cara. Tu é muito chato. Olha, 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 olha aqui o bicho. O bicho vem, né? Se quiserem, deixa ficar em Juve pra ter mais gente no grupo. Mas não tem como travar o grupo, ó. O cara vai fazer missão pra ganhar a moeda pra comprar os ataques, pô. O Rebis tem que vir junto, né? Não vamos morrer fácil aqui. Pois é, moleque. O que bicho é aqui dali? Um halo, é um Rex crescendo aqui, Rebis. Um Rex pequenininho, o Rebis. Vem cá, mata a Rebis. Você não mata não? Vamos fazer missão, Scar. Olha o Rex aqui, sube aqui, cara. O Rex não consegue ir pra canto nenhum, esse Rex aqui, ó. Vem cá, Rebis. Rebis, tem uma gaça voando, sobrevoando aqui a minha região aqui, Rebis. Cadê você, puta de nós? Cara, olha o Rex aqui, crescendo aqui, bicho. Ninguém vem matar o Rex. Ele não é tão lento na terra não, velho. Rebis, vem matar o Rex, sube aqui. Olha, pequenininho, ó. Ele não é grande, você mata ele fácil. Fazer missão, Scar, pega as nozes. Tô preocupado com missão, não, velho. Pelo amor de Deus. Não vai crescer, Jota. Acho que você não pega ele no colo, não, Rebis. O Rebis vai morrer pro Rex, ó. Olha o Rex prendeu o Rebis. Tão brigando? Quebrou a perna do Rebis. Olha o Jota. Tô chegando, amigo. O pai, eu acho que tá... Olha o Rebis fugindo. Rebis matou. O bicho é forte mesmo, ó. Tá doido, né? Cara, o bicho é muito forte mesmo, ó. Mas essas gassas aqui são feias, velho. Caraca, achei que o Rebis ia morrer. O bicho é forte, ó. Cadê o Rex? Era um Rex mesmo, né? É. Matou o Rebis, matou o bicho, velho. O Jota, o Rex prendeu ele. Perdeu um... Por favor, Rebis. Não, o Jota, senão que é muito feio. Olha azul. Ele reduz... Deixa eu ajudar o Rebis aqui, eu vou ajudar o Rebis. Puta, o Rebis tá morrendo. Reduz 20% do dano que tu recebe no primeiro ataque. E o outro aumenta o dano do teu grupo perto de carcaça. Quando tem carcaça por perto. É a mesma habilidade do Daspleto lá. Não acertei, caralho. O que foi, será? O negócio é aqui. É, o terreiro também. Enganchado. Por que ele não tá atacando, Rebis? Ele vai te matar, Rebis. Ele vai te matar. Usa a... Ih, vai matar o Rebis. Eu usei, por. O que tá matando o Rebis aí? É um cerato. Voa, Rebis. Vai, vai, Eduardo. Empurra. Era pra tu empurrar, velho. Empurra daí. Aqui tá muito... Muito... É... Cuidado ainda. Vai, vai de pé. Deixa eu te dar. Aqui. Aqui. Ele tá trazendo pra cá. Venha, puto. Veio não. Ele tá andando o tempo todo aí. Quase eu caí na água, velho. Que merda. Quase eu caí na água. Esse bicho é muito lento pra subir, cara. E caí na água já foi, viu? Venha, Pedro. Rebis que se cede. Espera a histamina. Tu viu a mensagem de amor do Kleber TH? Não, eu não quero nem saber. Salve. Salve, Ace. Ei, Rebis. O que que o Cerato não tá atacando? Porque ele achava que eu não podia participar, mas eu tava do lado. É isso. Vem uma boa nele agora. Ele não tira a minha bicha, não era do lado. Então. Não, me acertou de novo. Vai lá, mata. O negócio é o apontar o jacaré. Ele tá esperto. Ele tá esperto. Mas ele tem uma coisa que... A gente tem uma coisa que ele não tem. A velocidade. É, mas... A gente tá andando. Olha o KPZ. KPZ? KPZ tá lagado. Todo mundo... Gordinho do Natal. Ah, tomar no fundo KPZ. Fala alguma coisa aqui. Caralho. Tá sem histamina, Rebis. Eu só dei 30 mil bicados no bicho e não matou. Porra. Tem que aproveitar esse negócio. O primeiro hit que você leva... Quando estiver fora de combate é menor. O jacaré pegaram ele. Espera. Vamos colocar o podal atrás dele. Ih, pegou. Eita porra. Tá aqui no meio, é, velho? Ah, tá aqui. Venha, suba. Suba aqui. Mevo. Caralho, não acertei, velho. Ah. Tira um pouco a vida, velho. Vem pra cá. Playboy. Entendi, entendi. Entendi, pegou ele, velho. Puta merda. Pegou quem? O Cerato. Mais angélico que eu. Tá voando baixo. Deixa eu dar um rasante aqui pra pegar a velocidade, Rebis. Eu perdi ele aqui, velho. Teve que parar pra cá aqui. Ah, tô vendo. Achei. Achei aqui. Tá aqui no chão. Tá aqui no chão. Oze briga. Ele não tem histamina, não. Vamos matar um papagaio desse ali, ó. Pra ele precisar pousar ali. Vou matar. Tem um Rex. Matei. Boa. Tem megalânia. Troféu aqui. Quem quer? Não, o Rebis tá brigando. Pronto, bora pegar o Stala. Poxa, a Ana e o Johnny, ao invés de esperar a gente, foram embora, velho. Zogaram? Estou atrás dele, Rebis. Calma aí. Chama lá. Não, isso aí não dá calma, no caso. What a Hebe. Que patô, velho? Caralho, o bicho me matou muito rápido, amigo. Quem te matou? Outro bicho desse aí? É, pô, tem que tomar cuidado. Eu não dizendo, é... Caralho, é rápido demais, amigo. Toasty!